Pra você que sempre diz que redação de concurso público não precisa de solução na conclusão, a Banca Sesgran Rio escreveu no bloco 5 assim, ó, Proposta de Intervenção. Exatamente com essas palavras. Proposta de Intervenção. E aí, ó, pediu pra você escrever uma proposta de intervenção voltada para o Ministério Público no Combate às Ameaças, o tema era em relação à causa indígena. A gente acertou porque eu sempre falo pra vocês aqui na Redação Online, gente, redação de concurso público também precisa de proposta de intervenção. Tudo depende de como o tema é abordado. Sempre que for um tema que envolva um problema, um combate, uma ameaça, um obstáculo, uma permanência, claro que cabe proposta de intervenção, porque isso não tem a ver com a banca. Isso tem a ver com o gênero, dissertativo, argumentativo, com a progressão do texto, com a estrutura, tá? Então, tira de você, tira do coração essa ideia que redação de concurso público não tem proposta de intervenção, porque está escrito aqui, ó, bloco 5 do CNU, Banca Cês Grand Rio, e isso aparece em tantas bancas, inclusive o Sebrasp. Combinado? Entendido? Espero que você entenda e sempre nos acompanhe aqui no canal com muitas dicas de correção de redação pra você, afinal, somos uma plataforma de correção de redação. Fica aqui comigo, porque eu sou a Chay, e eu vou te explicar hoje tudo o que apareceu no bloco 5 do concurso Nacional Unificado. Vem comigo! Oi, Red Alunos! Tudo bem? Eu sou a Chay, professora de língua portuguesa e redação aqui do Redação Online, e toda semana eu estou aqui com vocês para um vídeo novo, para um conteúdo e pra te ajudar cada vez mais. Hoje, pra gente conversar um pouquinho sobre o bloco 5. Você que fez o CNU Bloco 5, Bloco da Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, estudou com a gente ou não estudou com a gente, mas se encontra aqui nesse vídeo, vamos dar uma analisadinha como a redação apareceu pra você, como foi esse pedido, como foi essa causa indígena que muita gente chutou e acertou e estava certo, e a gente aqui também chutou e apresentou pra você esse tema como esse. Vou pedir pra você deixar o seu like, ativar a notificação e ficar grudadinho aqui com o Redação Online. Lembrando que nós somos uma plataforma de correção de redação, pra você que não nos conhece ainda, aqui embaixo tem o nosso link com os nossos cursos de redação, cursos de língua portuguesa para concurso, para vestibulares, para o Enem, e também a nossa plataforma pra que a gente possa corrigir essa redação e te explicar o que você acerta e o que você erra. E agora sim a gente vai falar então sobre o Bloco 5. Pra gente entender junto, o Bloco 5, que tratava da educação, saúde, desenvolvimento e direitos humanos, trouxe, primeiro de tudo, a Constituição Federal. Sabe quando a gente fala tanto assim pra vocês? Cita a Constituição, entende a Constituição porque é importante, é necessário. Nessa prova do CNU, a coisa mais importante que você tinha era ter um bom conhecimento da Constituição para te ajudar enquanto repertório na prova, não só pra citar, mas também para ter entendimento. Então aqui trazia a parte da Constituição que fala dos índios, capítulo 8, dos índios, e aí trazia ali os seus artigos, né, toda essa compreensão. Depois tinha um texto 2 que falava da Assembleia Geral das Nações Unidas, e primeiro artigo e artigo 8 ali também, tá? Depois aparecia pra gente um terceiro texto, né, que é o texto 3, e ele falava do relatório do DPU constatada a violação generalizada e sistemática de direitos humanos do Zianomami. A causa Zianomami era uma causa que estava com bastante repercussão acontecendo no Brasil já há muito tempo, então por isso que também era algo aqui pra gente ter frente aquilo que poderia cair na prova. O que que chamou mais a atenção em relação a essa prova do bloco 5? Se a gente olhar na parte do texto ali, na segunda parte, como se fosse um segundo parágrafo aqui, depois do texto 3, que aborda o pedido, aparece assim, Quando se fala em proteção dos direitos humanos, deduz-se a existência de um Estado que os assegure e de normas jurídicas que obriguem a respeitá-los. Depois pede pra cumprir nessa perspectiva um texto de 30, 40 linhas, que foi bem padrão, né, que apareceu aí no círculo na discursiva, e diz assim, Quanto à questão indígena, identificando os seguintes aspectos, e esses três pontos são muito importantes no roteiro de elaboração de uma discursiva, que se semelha muito com o texto dissertativo argumentativo. Dois fatores que ameaçam as terras indígenas e seus povos, ou seja, como se fossem dois fatores argumentativos também, então dois fatores de conhecimento do porquê existe a ameaça, né, aos povos indígenas, depois, duas propostas de intervenção do poder público no combate a essas ameaças, e por fim, a suficiência ou não dos aspectos legais para a proteção e a garantia da dignidade dos povos indígenas no Brasil. Pergunta número um, precisaria ser exatamente nessa ordem? Não, teria liberdade, por exemplo, para primeiro contextualizar com o item que fala a suficiência ou não dos aspectos legais, eu teria começado assim, né, então traria a Constituição para o meu lado e falaria os aspectos legais que existem dentro dessa Constituição de texto, tá? Depois, argumentaria sobre os dois pontos, que são os dois fatores que ameaçam as terras indígenas, poderia falar da negligência do Estado, poderia, poderia falar do comportamento da população, poderia, tá? Então, dois fatores de conhecimento ali para falar a respeito desses, enquanto fatores de ameaça, provando-os, claro, né? E, então, na minha conclusão, faria uma conclusão um pouquinho mais extensa, assim como faria cada um dos parágrafos um pouquinho mais extenso, mesmo fazendo em quatro parágrafos, porque a gente tem tempo, a gente tem 40 linhas, né? Então, é possível aí de parágrafos com 10 linhas, seria totalmente cabível e possível. Agora, na minha conclusão, eu apresentaria essas duas propostas, uma ou outra. Seria possível apresentar duas propostas em dois parágrafos separados? Seria possível também. Não comprometeria a estrutura. Agora, lembrando, né? Assim como aparece no Sebrasp, a César Granril bebeu um pouquinho ali da fonte, né? E trouxe roteiro, tá? Essa questão de cobrar a redação roteirizada, né? Tem um lado bom, porque você não tem como fugir e você entrega aquilo que é necessário. Claro, tem um lado ruim de você precisa ter esse conhecimento que cobrou no roteiro. Você não tem tanto espaço para criar, tá? Mas eu gostei muito, para mim, acho que foi, assim, um dos meus favoritos. Acho que eu já falei até de outros aqui. Ai, foi meu favorito, foi meu favorito. Mas, realmente, o bloco 5 foi muito, muito, muito meu favorito. Eu não sei o quanto você conseguiu ou não argumentar, trouxe conhecimento. Conta aqui comigo, comenta aqui embaixo, né? Como que você fez essa discursiva, essa redação. Toda redação é uma discursiva, toda discursiva é uma redação, porque a palavra redação não diz respeito só ao gênero dissertativo argumentativo. Você sabia disso? Redação é todas as vezes que a gente tem prova discursiva. Claro que a redação pode ir, na maioria das vezes, é um texto dissertativo argumentativo. Mas ela pode ser uma carta, um manifesto, um conto, uma crônica. Isso acontece em vestibular, muda-se o gênero, mas não deixa de ser uma prova de redação. Muita gente confunde. Assim como confunde que texto dissertativo não tem proposta de intervenção. Só tem proposta de intervenção no Enem. Olha o tamanho do mito. Será que você ainda acredita nisso? Eu espero muito que não, porque você é aluno redação online, e aluno redação online não tem espaço para essas crenças limitantes por aí. Tá bom? Compreendido? Obrigada por ter ficado comigo aqui nesse vídeo do CNU, Bloco 5. Espero que você tenha ido muito bem. E venha se preparar para a redação com a gente. Não só análises de temas, mas tudo que você faz dentro da redação. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.